Robôs que podem se passar por pessoas, os de quatro patas salvam vidas com o corpo de bombeiros. E os que estão na indústria podem fabricar carros, ajudar em laboratórios e até verificar os batimentos cardíacos. Tudo isso parece que em movimento sincronizado. A gente, quando pensa na China, associa logo à tecnologia. É por isso que aqui tem a maior feira de robôs do mundo. As mais curiosas são as crianças, que se surpreendem ao interagir com as máquinas. Esta, hipnotizada pelos braços incansáveis dos robôs, usa o relógio para filmar tudo. Este pai está impressionado. Este outro, muito feliz, carrega o filho nos ombros, para que possa ver o espetáculo completo. É a primeira vez para muitos. Essa empresa desenvolve robôs há cinco gerações, desde 2008. E olha só que impressionante. Os robôs são praticamente cópias de nós, seres humanos. Olha para o engenheiro e olha para a cópia dele. Praticamente idêntico. Chirale diz que estes robôs podem trabalhar como recepcionistas em hotéis e bares, atendendo as pessoas. A ideia desta empresa é fabricar robôs semelhantes não só às formas física, mas também biológica aos humanos. Mais de 600 empresas de tecnologia participaram da Conferência Mundial de Robôs em Pequim, que recebeu quase um milhão de visitantes e 120 mil competidores em projetos. Liu, de nove anos, não desiste de tentar ganhar do robô que joga xadez. Por enquanto, melhor que ele. O responsável por esse projeto explica como funciona. Cada peça tem um chip capaz de detectar as jogadas. Em um ano no mercado, foram 10 mil robôs vendidos. Estamos caminhando ou chegamos àquele futuro próximo, em que máquinas substituem seres humanos? É preciso discutir. Mas, neste momento, a China convida o mundo à abertura e inovação de forma compartilhada.